Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como saber se o seu WhatsApp está sendo clonado, se você está sendo espionado. Pessoal, antes de começar, eu quero fazer uma recomendação importante, que é pra você verificar se o seu WhatsApp está atualizado. As novas atualizações do WhatsApp oferecem mais segurança. Então se você ainda não sabe como atualizar corretamente, eu vou deixar o link do meu tutorial ensinando como você obter a versão mais atualizada do WhatsApp. Bom pessoal, pra você saber se o seu WhatsApp está sendo clonado, clique nesses três pontinhos. E por último vai em aparelhos conectados. Pessoal, é por aqui que a gente vê se tem alguém conectado ao nosso WhatsApp. Se na sua tela não estiver aparecendo nenhum dispositivo conectado, aqui nessa opção, ou seja, se estiver em branco, então você está seguro. Significa que não tem ninguém acessando o WhatsApp por outro aparelho. Agora, se você vier aqui em aparelhos conectados e tiver aparecendo um ou mais dispositivos conectados, então significa duas coisas. Ou foi você mesmo que espelhou seu WhatsApp em um computador e é por isso que está aparecendo aqui como conectado. Ou então, alguém está conectado no seu WhatsApp e acessando as suas conversas sem o seu consentimento. Isso é muito perigoso, porque essa pessoa pode ver todas as conversas, ver suas fotos e suas informações pessoais. Então, para poder desconectar esse dispositivo desconhecido, é muito simples. Basta você clicar em cima do aparelho e depois clicar em Desconectar. Fazendo isso, você tira o acesso desse dispositivo ao seu WhatsApp, deixando o seu app completamente seguro. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta o nosso Facebook e nos siga no Instagram. Até o próximo vídeo.